Meus irmãos e minhas irmãs, que bom estarmos em nossa caminhada, mais um dia juntos, com alegria. Quem sabe o seu dia não está sendo muito bom, mas confiar sempre na graça de Deus. Esse é um processo de cura interior, sempre sabendo que o Senhor está conosco, mesmo quando nos irritamos, quando achamos que tudo está perdido. Mas em Deus nada está perdido, porque Ele é o Senhor, é Ele que conduz a nossa vida. Por isso se deixe sempre guiar pela luz, pela ação do Espírito Santo. E Padre Léo nos diz, quando experimentamos o perdão de Deus, passamos também a ser portadores de perdão para os demais homens. Perdoar o irmão é crer que o amor de Deus é maior que as falhas que ele tem. Como é bom se sentir perdoado. Como é bom se sentir livre, liberto pela graça de Deus. E quando nos sentimos assim, como nos disse Padre Léo, é muito mais fácil viver o perdão. É muito mais fácil entender a situação do outro, a limitação do outro. Por isso que é importante termos paciência. Paciência conosco e paciência com as pessoas. Até porque é impossível e não devemos, não devemos, não queremos, e não deve ser assim, que todos pensem igual. Não porque o outro pense diferente de mim, que ele é meu inimigo. Não porque o outro não concorda comigo, que eu não devo amá-lo, que eu não devo respeitá-lo. É importante ouvir a outra pessoa, ouvir aquilo que ela tem a dizer, escutar, deixar que essas palavras também possam ir nos dando sempre o discernimento. Quem sabe aquilo que o outro me diz, aquilo que o outro me aponta, seja o meu processo de cura interior, seja o momento de eu retomar a minha vida, retomar a minha história, voltar ao meu processo original. Por isso, vive o perdão, experiencie o perdão. Experencie também ouvir aquilo que o outro tem a te dizer. Oremos juntos, rezemos. O quarto mistério do texto de Betânia, que é o motivo Lázaro, onde contemplamos o grande amor de Jesus por Lázaro e suas irmãs e queremos pedir ao Senhor a restauração de nossa afetividade e dos nossos relacionamentos. Jesus, manso e humilde de coração, faz em nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, faz em nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, faz em nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, faz em nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, faz em nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, faz em nosso coração semelhante ao vosso. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. Quero lembrá-lo, meu irmão e minha irmã, quero convidá-lo. Se você não é inscrito ainda, se inscrever nas redes sociais de nossa comunidade, o nosso canal do YouTube, nosso Instagram e nosso Facebook. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri